Precisa de um vídeo? Solicite seu orçamento! Alcance o resultado desejado! Acesse agora mesmo! Produzvideo.com Produz Vídeo E aí galera, tudo bem? Nando Pinheiro aqui. Antes de começar o vídeo, não se esqueça de deixar aquele like especial, comentar, os comentários são muito importantes para que a gente possa crescer no YouTube e também vou deixar aqui no link da descrição todas as informações sobre o metamorfose em 21 dias e uma hora de motivação para você ouvir onde quiser. Confira o vídeo! Ao escrever a história da sua vida, certifique-se de segurar a caneta. O quanto você quer isso? Você tem que provar para si mesmo que você quer muito. Você quer muito? É fácil ser positivo e consistente quando tudo está indo bem. Mas isso não é vida. Isso não é real. Você vai ser um dos poucos a se levantar quando as coisas estão difíceis. Quando tudo está indo contra você. Você não pode construir uma história se parar agora, se você desistir. O mundo está cheio de pessoas que desistiram. O mundo precisa que você se levante para lutar através de seus momentos desafiadores, brilhar através dos tempos sombrios, amar através do ódio e ser a diferença. A maioria das pessoas está inchada com pensamentos e mentalidades comuns, mas você tem que ter um apetite extraordinário além do que as pessoas estão fazendo. Se você quer ter mais, precisa se tornar mais e é por isso que precisa se colocar em circunstâncias desafiadoras e sair da sua zona de conforto. Não há melhor maneira de conquistar seus medos. Quanto mais cedo você se afastar da sua zona de conforto, mais cedo perceberá que não era tão confortável assim. Tudo que você quer na vida está do outro lado do medo. É hora de acordar. Ir além da sua zona de conforto. Você está pronto? Você está realmente pronto? Se você não teve falhas, se você não teve dificuldades, se você não teve decepção, você não pode ter força, coragem ou compaixão. Como você pode? Essas qualidades são feitas a partir de sua dor e luta. Você sentiu dor porque você é forte o suficiente para lidar com isso. Você recebeu essa vida porque é forte o suficiente para vivê-la. Eles vão olhar para você e dizer, ele fez isso, ela fez isso. Você fez isso. Você sobreviveu a todos os seus desafios até este ponto. E você sobreviverá ao que está por vir. Você não pode crescer sem luta. Você não pode desenvolver força sem resistência, sem se desafiar, sem luta. Sem luta, sem trabalho duro, sem desafios, sem sucesso. Saiba que foi enviado por um motivo e uma lição. Pode ser para torná-lo mais forte. Pode ser para ensinar-lhe a paciência. Pode ser para você mostrar aos outros o seu espírito. Há uma razão. Você deve entender isso e lutar pelo equilíbrio em sua vida. Como? Não prejudique seu valor comparando-se com os outros. É porque somos diferentes que cada um de nós é especial. Não defina suas metas com o que as outras pessoas consideram importante. Só você sabe o que é melhor para você. Não tome por certo as coisas mais próximas do seu coração. Agarre-se a eles como se fosse a sua vida, pois sem eles a vida não tem sentido. Não deixe a sua vida escapar pelos seus dedos, vivendo no passado ou no futuro. Vivendo a sua vida um dia a cada vez. Você vive todos os dias da sua vida. Como? Não desista quando você ainda tem algo para dar. Nada está realmente terminado até que você pare de tentar. Não tenha medo de admitir que você é menos que perfeito. É esse fio frágil que nos une a cada um deles. Não corra pela vida tão depressa que você se esqueça. Não apenas de onde esteve, mas também de onde está indo. Não tenha medo de aprender. O conhecimento é sem peso. Um tesouro que você sempre pode carregar facilmente. Faça isso. Apenas faça isso. Faça isso por você. Ou você se compromete a crescer constantemente e sentir desconforto por conta própria e se tornar o mestre do seu próprio destino? Ou você entrega as chaves e deixa a vida acontecer com você? A escolha é sua. Quantas vezes você olhou para a sua vida e disse Cara, se eu soubesse então o que eu sei agora, eu viveria a minha vida de forma tão diferente? Existe um preço real para o sucesso e a vida recolhe os pagamentos. E deixe-me dizer uma coisa. A vida não aceita planos de pagamento. A vida não permite que você se dê bem com as coisas que você ainda não conquistou. Seu sacrifício deve ser pago antecipadamente na íntegra. Então, eu sugiro fortemente que você comece a pagar com seu desconforto. Eu sugiro fortemente que você comece a fazer essas ligações, que você enfrente sua ansiedade, que você vá à academia, que você estude mais, que você comece a acordar cedo, que você comece a fazer as coisas que você sabe dentro do seu coração, que deveria ter começado há muito tempo. Ouça isso como um sinal direto, uma mensagem direta que a vida está lhe dando para acordá-lo, para ajudá-lo a reconhecer sua própria grandeza. Está na hora. É hora de você se sentir desconfortável. É hora de você começar a sonhar de novo e começar a ir atrás do que sempre foi seu. Eu te prometo, quando você se sentir desconfortável, seus amigos perceberão, seus colegas notarão, sua família notará. A vida tomará conhecimento e a vida começará a apoiar você. A vida vai começar a apoiá-lo. Vai abrir as portas para você e apresentá-lo para as pessoas que irão levá-lo para o próximo nível. Você tem aquele sentimento que você pode muito mais do que já realizou? Se esse sentimento está gritando dentro de você, eu quero que você conheça o programa Metamorfose em 21 dias. São 21 vídeos, 21 conceitos que você não encontra aqui no canal Motivacional. Link na descrição. Você vai ter todas as informações do programa M21. São mais de 2 mil pessoas que adquiriram Metamorfose em 21 dias e obtiveram alta performance. Adquira você também. Link na descrição. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.